Nós começamos a edição desta segunda-feira com a informação de que uma família de São Sebastião do Paraíso busca explicações para o sepultamento que foi realizado na última semana. A família de Paulo César da Silva tenta entender o que aconteceu. Segundo a filha que reside na região de Franca, ele teria dado entrada na UPA de Paraíso no dia 16 de julho e na sequência havia sido encaminhado à Santa Casa, devido à gravidade do caso. Os familiares relatam que ele teria sido visitado por um sobrinho no dia 18 e que inclusive esse sobrinho teria feito contato com uma médica. Ainda segundo os familiares, no dia 19, o homem teria vindo a óbito e teria sido enterrado como indigente. Quando foi no domingo, meu primo foi, visitou meu pai, conversou com a médica, perguntou como é que estava a situação dele. Ele falou assim que ele tinha dado uma melhorada, mas não era 100%. Aí o meu primo pegou, foi embora, porque ele falou assim que não podia ficar roupa, porque ele estava na UTI e não precisa de roupa. Aí meu primo pegou e foi embora. Quando foi na segunda-feira, meu pai veio a óbito. E como tinha um número de telefone, a obrigação deles era ligar ou procurar a casa que tinha o endereço. Eles não ligou, não ligou, não foi ninguém atrás. Aí meu primo também não ligou na segunda. Quando foi na terça-feira, minha avó muito preocupada, porque minha avó já é de idade e ela que cuidava do meu pai. A minha avó pegou, pediu para minha prima ligar, minha prima pegou e ligou. Ligou, aí a moça da recepção atendeu, falou assim, ó, ela passou o nome do meu pai, o Paulo César da Silva. A moça falou assim, Paulo César da Silva chegou a óbito, nós já pegou, já mandou a funerária, que foi a funerária do IP, buscar o corpo e ele já foi enterrado. Já morreu e foi enterrado. Mas como foi enterrado, se ninguém da família está sabendo? Falou assim, porque ninguém da família procurou, sendo que tinha número de telefone e tinha tudo certo lá. Aí eles pegou e entrou em contato lá com a sala de óbito, aí a sala de óbito falou que não tinha número de telefone, não tinha nada. Aí, tá, foi enterrado como indigente, porque não teve nenhum familiar, não teve nada, não teve contato com ninguém. Aí, meu primo pegou, lhe voltou, né, foi lá para ver o que tinha acontecido. Minha tia também foi na Santa Casa, já não tinha mais nada, eles não sabiam mais dizer, porque já tinha sumido com o corpo. O advogado da família cobra explicações e promete ajuizar uma ação. O artigo 186 e o artigo 927 do Código Civil, ele preconiza que toda pessoa que causar dano a outra pessoa por ação ou omissão voluntária, através de negligência e imprudência, causando dano a outro, ele é obrigado a reparar o dano. Então, nós vamos ingressar com a ação da justiça, com um pedido de reparação de danos. Aí vai caber à justiça avaliar e determinar se tem valor o pedido e qual será o valor que será acatado de acordo com o pedido. Isso aí, é claro que terá que ser instruído, né, mas é o começo, né, porque é um... Se acontecer, a gente já tem decisão, tem uma decisão do STJ, né, que esse tipo de ação, ele é passível de indenização. A gente teve um pequeno probleminha de áudio na saída do bloco anterior. Eu vou repetir as informações que foram repassadas após a veiculação da matéria sobre a família que questiona o sepultamento aqui em São Sebastião do Paraíso. Como manda o Bom Jornalismo, a Líder TV entrou em contato com a Santa Casa após gravar com a família e também com o advogado que representa a família. Nós fizemos um contato às 13h40, por volta das 13h40 da tarde de hoje, solicitando uma resposta até às 4h da tarde, onde foi solicitado pelo telefone que nós enviássemos as perguntas por escrito. Você vê na tela agora uma cópia do que foi enviado para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, para a equipe de marketing. Gostaríamos de um posicionamento da Santa Casa sobre os seguintes pontos. A. Qual foi o procedimento de sepultamento do Sr. Paulo César da Silva e se a Santa Casa confirma o enterro como indigente. B. A Santa Casa recebeu o prontuário do paciente no momento de sua internação no dia 16 de julho com a devida identificação. C. A Santa Casa confirma a visita de familiares no dia 18 de julho e D. A Santa Casa buscou contato com a família por quais meios após o paciente evoluir a óbito. Se sim, por quanto tempo houve essas tentativas? A gente fecha os questionamentos solicitando um retorno até às 4h da tarde, que é o horário que a Líder TV fecha a edição do Líder Notícias. Agora são 6h37 e até o momento nós não tivemos qualquer tipo de resposta. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Nós não tivemos resposta do marketing da Santa Casa e qualquer nova atualização você vai ficar sabendo aqui dentro da nossa programação.